Olá, bem-vindo ao canal. Neste vídeo nós vamos fazer o uso de uma outra bancada, que seria a bancada de robótica. Muita gente pensa que o FreeCAD tem algumas opções assim meio inusitadas, né? E uma delas é a de robótica, que permite você fazer simulações de trajetória de acordo com os robôs que ele possui, né? Que ele tem disponível na biblioteca. Então, para poder fazer essa simulação aí, nós vamos entrar aqui na bancada de robô. Ele abre aqui uma barra de tarefas e a barra de modelo. Então, você vem aqui no novo arquivo. E logo que você colocar o novo arquivo, ele já vai trazer as opções dos robôs que o FreeCAD possui disponíveis aí. Então, a gente vai pegar esse robô KUKA IR500. Então, você seleciona esse robô. Vai habilitá-lo aqui na área. Com o botão, o scroll do mouse, você consegue posicioná-lo de uma maneira onde você consiga enxergar melhor. Eu coloco uma sugestão aí para poder treinar, trabalhar sempre nessa vista isométrica e fica mais fácil para você poder visualizar o que é possível fazer com relação a isso. Então, aqui, se nós virmos aqui no modelo, o robô está aqui na barra. Clico sobre ele. Vai habilitar os elementos de trajetória que ele possui. Então, você pode manipular aqui manualmente para poder ver as trajetórias que ele possui, os movimentos que ele possui, né? Inclusive, em termos de análise dos graus de liberdade que tem o robô. Então, aqui, nessa primeira movimentação, é uma movimentação manual, onde você não tem, assim, acesso à parte da programação da trajetória, que é o que a gente vai fazer agora. Então, para a gente poder programar uma trajetória, a gente vai vir aqui, ó. Nós temos essa barra, que seria a barra de criar uma nova trajetória. Então, você clica nesse elemento, ele habilita ali uma nova trajetória para esse robô. É necessário que, com a tecla Ctrl, os dois estejam selecionados. E aí, você vai começar a fazer o quê? Começar a fazer essa trajetória. Então, você vem aqui no Home, que seria a posição de início dele. Clica num ponto qualquer do robô. Novamente, você vem aqui, seleciona a trajetória. Na barra de tarefas, você pode fazer o quê? Você pode começar a fazer o deslocamento. Então, eu desloquei um determinado valor para esse eixo A1. E aí, você observa que ele mostra aqui qual foi o deslocamento em graus e os elementos aqui em relação a distâncias. Nesse primeiro deslocamento que a gente fez, a gente vem aqui e grava a localização da trajetória desse ponto. Depois, você pode fazer um novo deslocamento. Eu vou deslocar em relação a esse ponto aqui, ó. E vou gravar mais um ponto. Observe que a trajetória desse primeiro ponto para o segundo ponto já foi descrita aqui na tela. Agora, eu vou fazer mais um movimento, uma outra condição aqui, ó. Gravo o outro ponto. Vou deslocar aqui agora em relação a esse eixo. Opa, esse eixo não vai acontecer nada. Vou deslocar em relação a esse eixo. Ele vai gravar mais um ponto. Vou fazer um deslocamento agora aqui. Saindo daquele ponto. Venho aqui e gravo mais um deslocamento. Desloco em relação a esse ponto. Outro deslocamento. E vou finalizar aqui, ó. Em relação a esse cara. Gravei mais um ponto. Aqui foi uma coisa aleatória que nós fizemos. Mas se você tiver ali algo que você já tenha planejado em termos de montar essa trajetória. Vai ficar uma coisa bem legal. Então, aqui, nós podemos fazer o seguinte. Executamos todas essas trajetórias. Vamos voltar para o início. Ele vai trazer naquele ponto onde foi definido como início. E vamos verificar a simulação dessa trajetória que a gente acabou de gravar. Clico aqui. E aqui eu tenho os elementos para poder fazer essa simulação. Então, quando eu habilito este cara. Ele vai executar exatamente as gravações dos pontos das trajetórias que foram realizadas. E conseguir aí, observar quais foram os movimentos de acordo que foi estabelecido. Para voltar, clica aqui novamente. Ele traz novamente ao Home. Uma nova simulação. Para poder observar o comportamento na trajetória. E aí, está feita essa primeira abordagem na bancada robô. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like aí. E vamos continuar estudando as curiosidades que existem aí no FreeCAD. Que são muitas. Para a gente poder trabalhar em cima disso daí. Então, até o próximo vídeo.